Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos além de você ganhar um desconto na compra do seu produto você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir Enfim, para começar eu quero falar da loja Vocês estão vendo agora na tela todos os itens das novas duas skins de The Witcher que vão chegar amanhã na loja Eu já tinha falado isso ontem para vocês, mas agora todos os itens foram vazados E confirmando então, vai ser a skin da Ciri e também a skin da Yennefer A gente pode ver as duas skins ali em cima Cada skin vai ter sua mochila A primeira mochila ali da espada é da Ciri O crânio de pássaro é da Yennefer A picareta, a espada também é da Ciri que é como se fosse aquelas picaretas mochila, tá ligado? O Megascópio da Yennefer, que é a sua picareta O Basilisco vai ser uma Azadelta muito, muito legal E também vai ter o gesto Asas Negras A gente pode ver ali embaixo o pacote de cada personagem Eu não sei se vai ter a opção de a gente comprar o pacote com todos os itens Incluindo as duas skins, tá ligado? Mas enfim, vocês estão vendo na tela as duas skins Uma do lado da outra, numa imagem um pouquinho maior Dá para ver com mais detalhes E vou falar para vocês, as duas skins estão muito, muito lindas Eu acho que a Ciri tem o potencial de ser uma das skins mais legais aí do jogo, tá ligado? É uma skin que está muito bem feita, cheia de detalhes É uma personagem que muita gente comentou já quando ela foi vazada Que poderia ser uma skin extremamente bonita E está aí se confirmando, ela está sensacional A Yennefer também, não fica muito para trás Está linda demais, na minha opinião Então fique ligado, elas vão chegar amanhã Às 8 horas da manhã, tá? Elas vão chegar de manhã, então, um pouquinho mais cedo Se você quiser comprar qualquer skin Já vai preparando os e-bucks E se você, por algum acaso, quiser apoiar aqui o canal Utilizando a tag Vagabito Na opção de apoio ao criador da loja Dá uma força muito gigante mesmo aqui, por contudo É agradecer de coração o apoio de todo mundo, beleza? E outra coisa que eu separei aqui é sobre o evento de verão Eu já falei para vocês que terça-feira, dia 27 Muito provavelmente vai ter atualização 25.11 Que é só para o lançamento do evento de verão E vão chegar, sim, skins com temática de verão Por exemplo, uma que a galera está esperando muito É o Bananão Musculoso de Verão Essa concept aí, que o pessoal já tinha meio que feito Há um tempinho atrás A Epic Games não lançou Lembrando que o miausculo de verão surgiu De uma concept aí da comunidade A Epic Games vai estar lançando agora E já aproveitando e falando nele A gente pode ver que o miausculo vai ser liberado daqui 14 dias E vocês percebem que é um pouquinho mais cedo Do que geralmente as skins extras chegam no jogo Porque se a gente parar para pensar Geralmente demora um mês e meio Depois do lançamento da temporada Para a skin de fato extra aí ser liberada E o miausculo vai ser um pouco antes Eu acho que é por conta do evento de verão Que vai começar semana que vem O miausculo tem essa temática Então ele vai ser lançado mais perto do final desse evento E a galera já vai poder estar liberando ele Beleza? Então fique ligado Se você curte o miausculo, curte a skin Curte a skin de verão Elas vão estar chegando a partir da semana que vem Outra coisa que eu quero falar aqui agora Manos é sobre a aposentadoria do Tifu Ele fez um vídeo que ele postou no seu canal Aí realmente bem emocionante Para quem acompanha o crescimento do Fortnite Com certeza lembra com muito carinho do Tifu Ele e o Ninja Cresceram muito o jogo Não tem como negar Já fazia um tempo que o Tifu tinha meio que Largado um pouco o Fortnite Mas ele meio que se aposentou dos games de fato Por isso que eu falei aposentadoria Tipo no vídeo dele Ele vai dar um tempo de streamar Vai sair dos jogos E ele comentou que não sabe se vai voltar Então eu queria dar uma menção honrosa a ele aqui Porque de fato foi um criador de conteúdo Foi uma pessoa que aumentou muito a comunidade do Fortnite na época Ele fez muita diferença Então espero que ele tenha muita sorte aí No resto da vida dele Seja lá o que ele for fazer agora Fora do mundo dos jogos Tenho certeza que muita gente que está assistindo agora Mesmo que não tenha pegado a época dele E não ouviu falar Porque o cara Ele era gigantesco mesmo E eu quero falar agora Um vazamento bem importante Com relação a uma nova espingarda Que pode chegar super em breve O Likero Enso falou o seguinte A Epic Games está trabalhando Uma nova espingarda para ser lançada Ainda que nessa temporada Que vai ser disponível em todas as raridades Exceto a raridade mítica Está planejado para ela spawnar Em baús Loot do chão Em baús holográficos Aqueles lá que você abre com chave Também aí nos pontos de pesca Naquelas paradas de combate E também nos supply drones Aqueles drones que você quebra lá nos locais Com nomezinho em amarelo Ou seja Vai ser uma arma importante A gente sabe que shotgun É a classe de armas que a galera mais usa Certo? É sempre bom ficar atento Não foi vazada a imagem ainda A gente pode ver uma imagem De uma espingarda que já tem no jogo ali Mas enfim Não é ela A Epic Games está desenvolvendo E pode estar chegando super em breve Como não teve vazamento de imagem Eu acredito Que ela não vai chegar Até pelo menos daqui duas semanas Que é quando vai ter a próxima atualização Massiva do jogo De qualquer maneira Claro Quando tiver mais vazamentos Sobre isso Eu vou estar atualizando vocês Aqui no canal também E falando um pouco agora Sobre skins Essas três skins Que vocês estão vendo na tela São conceptos Que apareceram já em pesquisas E elas estão previstas Para serem lançadas em breve Porque de acordo com vazamentos Foi encontrada na codinome Que bate com a aparência delas Da esquerda Que é o novo estilo de irice Eu já comentei sobre ela Que já teve aquele teaser também Da camisa Essa aí com certeza Vai chegar no evento de verão Dá pra ver que ela tem essa temática Tá segurando um picolé na mão Inclusive As outras duas Não tem exatamente o tema de verão Então elas podem chegar Só depois do evento Mesmo assim Se você curtiu as skins Uma delas ou todas Já vai preparando os e-bucks Tá previsto que elas vão estar chegando Acredito que a eriça Como tem esse tema de verão Pode chegar já na próxima semana E hoje Como é quinta-feira Foi liberado tarefas semanais As tarefas da semana 3 Vocês estão vendo na tela Essa imagem bonitinha Que o Anzitz Aí fez A gente pode ver que os desafios De verde Na esquerda As sete missões Elas já estão no jogo E as três vermelhas da direita Só entram Caso alguma missão Esteja bugada A gente pode notar Que as missões Dão bastante XP Uma ótima maneira De você upar Agora no início da temporada São as missões semanais Então elas já foram liberadas Para você estar completando Na sua conta Lembrando que as missões semanais Já faz um bom tempo Que elas estão bem de boas Acho que você não vai ter dificuldade Em resolvê-las E já aproveitando aqui Esse assunto de missão Epic Games comentou Sobre um bug De uma missão semanal Olhem só Estamos investigando um problema No qual os jogadores Podem não estar recebendo XP Ao completar a tarefa Da semana 3 Abra cofres Usando cartão e chave de cofre Traremos uma atualização Quando tivermos mais informações Então está aí Uma missão Já está bugada E já para finalizar Aqui a outra coisa Que a Epic Games comentou É isso aqui Estamos cientes Que alguns jogadores Não estão recebendo pontos Por vitórias Após terminarem uma partida Em duplas Ou esquadrões Nas listas de partidas Ranqueadas Atualizaremos vocês também Assim que tivermos mais informações A gente sabe Que o modo ranqueado Ficou um dia Ali fora do jogo Ontem voltou A Epic Games Corrigiu os travamentos Mas agora Tem esse outro bug Acontecendo Malditos bugs Que não param De chegar Mas enfim Esses principais bugs Eu vou avisando aqui Para vocês Quando eles forem corrigidos Também Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Que amanhã de manhã Às 8 horas Vai ser lançado Nas duas novas skins De The Witcher A Seer e a Yenne Elas estão muito bonitas Mais skins dessa parceira Chegando Quem sabe mais para frente Outros personagens Podem ser lançados também Então se você conhece O Yenne Que é fã de The Witcher Com certeza Vai ficar feliz Com essa novidade E também Para ficar sabendo Que semana que vem Já vai começar Possivelmente o evento de verão Skins com essa temática O Miausco também Já vai ser liberado daqui a pouco Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui E aí E aí E aí E aí E aí